Final Fantasy é um jogo fácil. Tá rolando essa discussão aí na internet recentemente. Eu vou jogar um pouquinho aqui, a gente vai trocando uma ideia, mas eu já vou encurtar seu tempo e responder sim. Ah, o jogo é fácil. Tá rolando, como eu falei, esse papo agora. Enfim, é óbvio que eu não tô aqui pra ir necessariamente profundamente na parada do console war. Eu tô aqui pra falar sobre games, independente de plataforma, independente de motivo. Mas uma coisa que é muito importante falar é que sim, ele é fácil, mas não é à toa. Ele é fácil porque ele é feito pra ser fácil. E o ponto é, por que ele é feito pra ser fácil? Acho que essa é uma questão. Eu ainda não terminei o jogo e conforme eu tô avançando, a dificuldade do jogo tá escalando. Mas eu não tô tão longe também, acho que eu tô mais ou menos uns 60, 70% do game. E dificilmente o negócio vai escalar muito mais do que isso aqui, tá ligado? Tipo, os monstros escalam bastante com o meu nível, as minhas habilidades estão ficando bem fortes. Alguns combates demoram um pouco mais, mas o que não torna eles muito difíceis. Porque, consequentemente, combates mais longos consomem mais recursos, porém o jogo está me dando recursos, né? Quando eu me sinto um pouquinho atrás na questão de recursos, eu tenho que fazer um pouquinho de missão secundária. E essas missões secundárias, elas equiparam o meu poder aos monstros, tá? Mas quando a gente fala sobre o jogo ser fácil, e como eu falei, a ideia do jogo de fato é que ele seja fácil. Não é que ele seja um jogo muito difícil. Então, você vê que eu tô aqui conversando, eu participei de uma lutinha, usei poucas habilidades e eu matei. E que ele é minion, o negócio azedo um pouco mais ali no boss e na luta antes dos bosses, né? Mas, de novo, no geral, o jogo é fácil sim. E como eu falei, é pro jogo ser fácil. Mas vocês perceberam que o mercado, ele tá muito bem posicionado com relação à ideia de ser fácil ou não. O jogo tem um modo ação e tem um modo história, né? Então, o modo história é realmente só pra você curtir a história. E ele é um jogo que o foco principal dele é a narrativa. Às vezes tem, mano, cutscenes longuíssimas, cara. Tipo, ele fica quase 20 minutos ali sem encostar no controle, só assistindo. E eu, particularmente, tô amando, né? Desde a hora que eu peguei o Final Fantasy, eu sabia que era isso que eu queria num jogo. Então, não está me surpreendendo. De fato, já teve várias vezes que eu vou falar que eu gostaria, sim, que o jogo fosse um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais desafiador. O que que é? Onde é que o Final Fantasy fica difícil e desafiador? Pelo que os desenvolvedores falaram, é depois que você zera o jogo. Porque Final Fantasy também tem o sistema de endgame. Então, depois que você termina o jogo, aparentemente, o nível máximo no game é nível 45. Porém, quando você chega ali no nível... Depois que você termina o jogo, esse level cap parece que ele vai pra 100. E todo jogo fica mais difícil. Então, aqui onde eu tô matando esses caranguejos demônios, eu vou chegar e vai ter... Não caranguejo demônio, mas o próprio demônio, tá? Vai ter uns bagulhos gigantes. Vai ter... O desafio, de fato, aumenta e, consequentemente, pelo que eu percebi, a dificuldade do jogo tá na gestão de recursos, né? Então, se você apanhar muito numa luta, vai te deixar sem poções. Que nem vocês estão vendo ali que eu tô, porque eu tava jogando a campanha. Para as próximas etapas, né? O combate do jogo é simples, tá? Aí, de novo, né? Eu estou amando o jogo, tá? Eu tô amando a minha experiência. Eu tô jogando em live. É um jogo que ele é bem menos popular, por exemplo, do que o Diablo que eu tava jogando e tudo mais. Dá pra ver, né? Que o público, quem gosta, tá jogando, né? Ou tem um jeito de jogar, não tá assistindo, né? Ou tá esperando lançar. Então, de novo, pra produção de conteúdo ele é menos popular. Ainda assim, eu tô continuando porque eu estou muito viciado. A história tá muito envolvente. Ela tem uma trama bem Game of Thrones, assim. Ela é bem adulta, né? E tem bastante viradas. Então, no geral, eu estou amando a história do jogo. Eu tô me divertindo muito com o game. E como eu falei, de fato, ser fácil. Algumas vezes eu falo, putz, queria que fosse um pouquinho mais desafiador. O combate do jogo é simples. Ele é meio hack slashzão, né? Então, você vai só batendo. O ponto é que, apesar dele ser simples, que eu acho que aí é quando começam os exageros do jogo, ele é um combate profundo, mano. É um combate que você, naquela explosão de porrada, é coisa voando, é faísca, é bomba, aquele monte de coisa acontecendo. Você tem que estar ciente das suas potes. Você tem que ter o comando dos seus aliados, do Torgal ali, do lobo. Você tem que ficar de olho nos cooldowns. É um combate que, além de tudo, mano, além de dar muitas possibilidades, uma esquiva irada. Eu melhorei uma esquiva agora. Agora, você tem tantas maneiras, tantas abordagens de combate, né? Que tudo vai resumir em fazer combos gigantescos. Inclusive, o modo arcade que o jogo coloca é um modo pra você jogar e fazer ponto conforme você desempenha na batalha. Então, quando você pega um jogo fácil, né? Que ele é consideravelmente fácil, e coloca um sistema de combate simples, ele passa aquela impressão pras pessoas de que é só ficar andando, esmagando o botão e vendo o vídeo, né? Vendo o filminho da história. Então, eu entendo quem tá pegando Final Fantasy e tá um pouco estranhando essa experiência. Por outro lado, a profundidade do jogo é muito grande. É por isso que eu tô gostando. O combate, de novo, ele é simples, mas ele é profundo. Ele tem muitas camadas. Ele tem muitas variedades de build, muitos equipamentos, muitas armas. E ele tem, querendo ou não, um sistema de pontuação que me pega, tá? E é normal não pegar o resto da galera. Então, por exemplo, mano, quando eu pego um bicho e eu dou stagger nele, né? Que ele fica no chão lá tomando dano, eu quero cada vez dar mais dano nele. Eu aprendi um combo agora que tá dando 30 mil de dano nos inimigos e eu tô, tipo, muito feliz, tá ligado? Hoje mesmo, depois, tipo, de 20 horas do jogo, eu aprendi que eu posso... Não vai ter que ser um bicho grande agora que eu me liguei. Eu ia fazer um negócio, mas com esse bicho aqui em específico não dá. Mas eu aprendi um jeito de que eu consigo ficar no ar a luta inteira, tá ligado? Então, tipo, então aos pouquinhos, né, eu tô, eu tô, é... Então, mano, aos poucos, eu tô realmente aperfeiçoando o meu combate e eu quero vencer as lutas mais rápido, pontuar mais, dar mais dano nos inimigos. Então isso me agrada, né? E, de novo, eu tô, eu tô realmente imerso na história, a história super me envolveu, é uma história, é, mano, como eu falei, lembra muito Game of Thrones, eu gosto bastante disso, né, o jeito que eles escolheram pra contar as batalhas. E no final do jogo, é, no final dos pontos, eu acho que é aí onde o destaque do jogo, o maior destaque do jogo é a história dele, né? História, trilha sonora e o combate, a profundidade do combate. Ambos eu gosto. Ah, Pat, eu vi esse negócio de dificuldade endgame, né, que aí eu acho que no final dos contos o vídeo, apesar de eu ter enrolado até agora pra falar sobre isso, eu acho que o vídeo é mais sobre essa opção de design do jogo, onde a dificuldade dele vem com o endgame. Por que os jogos estão fazendo isso? Se vocês prestaram atenção no mercado, bastante gente reclamou do Diablo 4 ser fácil, da campanha do Diablo 4 ser fácil, né? Porque a gente, acho que vem de tempos, e agora, na verdade, ainda mais com o sucesso dos jogos Soul Like e tudo mais, onde jogos mais difíceis, né, como o Elden Ring, são um sucesso, né? As pessoas gostam de se sentir desafiadas. Mas, como agora, né, esse é o nosso ponto de vista como consumidor. Quando, como uma empresa que desenvolve o jogo, se o jogo for difícil a ponto de afastar pessoas do jogo, não é interessante pras empresas. Hoje, as empresas de game, aliás, todas as empresas de entretenimento, elas querem até algo além do seu dinheiro. Elas querem o seu tempo, mano. As empresas de entretenimento entenderam que, num geral, o seu tempo, de frente com uma tela... Esse bicho que vai ser legal, ó. Essa é a verdade que eu tava falando. Aprendi hoje que eu posso ficar voando o tempo inteiro, ó. Ó. Contra bichos grandes, eu posso ficar só voando. Enfim. E eu fiquei bom feliz com isso. Porque muda a minha estratégia. Deixa eu me machucar todo jeito. Deixa eu tentar dar um sainho nele. Ai! Deu errado. Ai! Bicho chato. Vai rolar. Vou matar aí do jeito fácil. Ah, eu melhorei bem esquiva. Falei pra vocês, né? Então, como eu falei, o jogo, na verdade, ele quer ser fácil pra atrair o máximo de pessoas possíveis. E aí, quando o cara é muito engajado, é que realmente o jogo tá colocando a dificuldade dele pra aparecer só pros mais engajados. E aí vem o endgame. O diabo é a mesma coisa. O que as empresas de games, num geral, tão percebendo? Que, mano, quando eles fazem um jogo consideravelmente mais fácil, eles têm mais público jogando esse jogo. E esse mais público jogando o jogo, pra eles, é muito interessante, cara. Porque é mais pessoas conversando do jogo. É mais pessoas se envolvendo com a história, com a trilha sonora, e recomendando pros amiguinhos, mano. Isso é outra parada. O seu tempo tem um valor maior, até às vezes, do que o seu dinheiro. Porque quando você joga um jogo desse e você recomenda ele pra outras pessoas, a empresa vende mais. Então, o seu tempo, quanto mais tempo você gasta num jogo, mais dinheiro uma empresa ganha por N outros motivos, né? Fora consumos, venda de DLCs, venda de skins, tudo isso. E o jogo difícil, ele afasta jogadores, tá? Ah, mas pra Tiffeldering que foi um sucesso e tal. Eu sei, mano. Mas no final das contas, você vê pelo próprio game design do Diablo e pelo... E eles querem também o público que não tá disposto. Você com certeza conhece alguém que não joga os jogos Souls porque acha muito difícil e muito frustrante. Não tô mentindo. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que não jogam jogos difíceis. Quando o jogo, ele vem com a proposta de ser mais acessível e ele faz a campanha do jogo ser mais acessível, porém, ele faz o endgame do jogo ser mais profundo, ele consegue agradar muito mais gente. Ele consegue fazer apertar o botãozinho e ver a história que é muito envolvente, que é muito boa a história desse jogo. Vai se envolver com a trilha sonora, vai se envolver com os personagens, vai se envolver com a franquia, quem sabe vai comprar outro Final Fantasy porque agora tá ouvindo muita gente falar do set remake. Enfim, no final das contas, a dificuldade do jogo, sim, ele é fácil. Só não tem... Outra parte da conversa é... Ele é feito com muitos facilitadores, mas ele é feito com os facilitadores... Mano, itens que são facilitadores no game são porque ficou muito clara a expectativa da Square com que muitas pessoas conheçam o universo. Final Fantasy com esse jogo, se envolvam com o universo Final Fantasy nesse jogo. Então, mano, de novo, o jogo é fácil e isso não é demérito, tá? O jogo, ele dificulta mesmo. No late game, que aí é isso que eu tô falando, vai ter inimigos mais fortes, eles pensaram num design mais duradouro que é pra agradar o fã mais hardcore. Então eles agradam o fã mais light, o fã que tá conhecendo a franquia, o fã que quer se envolver com a história, o fã que quer conhecer a trilha sonora e ele quer agradar depois no endgame o fã que quer dificuldade, o fã que quer o hardcore. Eu gosto de que a minha primeira experiência com a campanha de um jogo seja mais difícil. É por isso que, em partes, eu entendo a reclamação. De novo, tem o flame, tem as pessoas que querem atacar o jogo e aí vai do conteúdo de cada um. Não sei se quem entra aqui no meu canal sabe que eu não tô aqui pra fazer flame nenhum. Mas eu tô aqui pra conversar com você que às vezes fica na dúvida, tem pessoas que ficam na dúvida e falam, pô, será que eu compro o jogo? Será que vai ser muito fácil e tal? E eu, particularmente, como jogador, eu gosto muito de ter a experiência mais difícil na hora que eu vou zerar a campanha. Cara, pra mim, tipo, eu sou um jogador sabe o quanto eu gostei dela também, o quanto eu gosto de jogos souls. Então, pra mim, a dificuldade em terminar, a recompensa de terminar um jogo difícil é muito boa. E é uma recompensa que eu vou perder nesse jogo, tá? Porque eu sinto que até o momento eu tô amando a experiência. Eu tô amando a experiência por causa da história, por causa da trilha, por causa que eu gostei da profundidade do combate. Eu não sou um assíduo jogador de hack and slashes, né? Então, tipo, pô, pra mim tá super me agradando a dificuldade do combate. A esquiva é bonita. Então, essas coisas do game tão me agradando demais, tá ligado? Mas, eu, como um jogador que gosto de jogos difíceis, que curto aquele desafio, que curto a frustração, eu, sim, você vê que até pra produzir conteúdo num game desse eu fico um pouquinho mais perdido do que eu fiquei num Elder Ring, do que eu fico em algum jogo solto, quando sai um jogo solto. Então, manos, no final da conta é essa, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. De fato, é um jogo fácil e se ele tá difícil pra você, o jogo te deu ferramentas pra facilitar. Mano, eu quero... Pô, tá muito difícil pra mim, cara. Você vai na parte de equipamentos aqui e você troca o seu anel pra colocar um anel que vai fazer... Vai, mano, vai fazer você curar sozinho. Vai fazer você esquivar sozinho. Então, você tem... O jogo claramente deu ferramentas pra facilitar, pra fazer com que as pessoas consigam ficar imersas na história, se envolver na história. Pra que depois eles vendam... Pra que depois o cara mais hardcore enxergue o desafio dele depois que ele terminar o jogo e aí ele realmente tem a opção de jogar o modo arcade, de tirar o cap de level, né? De ir até o level 100, de melhorar a build, enfim, de jogar aí loucamente o quanto que ele quer, tá? Então, é só meus dois centavinhos. Eu acho que a gente vai começar a ver isso com mais frequência ainda no mercado de games. Isso eu acho legal, eu acho a acessibilidade super importante. Eu acho que dá a possibilidade das pessoas terem as experiências que eu tenho é muito bom. Então, às vezes o pessoal fala num modo fácil no Souls. É óbvio que parte da experiência de um Souls é ser difícil, mas eu particularmente valorizo com que mais pessoas tenham o acesso àquele jogo. Eu acho que o que é difícil pra mim pode não ser difícil pra outra pessoa. Pode ser... E eu acho que todos nós temos muito a absorver da arte quando ela se oferece num formato de game. Que aí a gente tá falando sobre gráficos, sobre trilha sonora, sobre diálogos, sobre história, né? Tem muito além... A jogabilidade é muito importante pra mim, mas tem muito além da jogabilidade também, né? A gente precisa entender que no final das contas é sobre diversão. E a diversão é relativa. O que é divertido pra um é divertido, não é divertido pro outro. Eu acho que no final das contas a dificuldade ela entra um pouco nisso. Eu adoraria, eu acho que o jogo pra mim seria mais legal se ele fosse mais difícil, se eu conseguisse colocar uma dificuldade acima, se eu já começasse com o desafio um pouco melhor, os inimigos um pouco mais fortes na hora que eu encontro eles pela primeira vez, as boss fights um pouco mais letais, sim. Então pra mim, pra mim, como jogador, a minha experiência seria melhor se o jogo fosse mais difícil. Mas, ainda assim, ele tá compensando essa falta de dificuldade que eu gostaria que tivesse em qualidade de gameplay, em visual, enfim, em todo o resto, né? De novo, acho que é sempre importante a gente saber, eu converso todo dia em live, todo dia eu tô fazendo live de manhã, a gente conversa bastante sobre esses tópicos, então se você quiser colar na live e dar seus dois centavos, óbvio que tem o campo dos comentários aí no vídeo também que você vai ser muito bem-vindo. Mas, se você quiser, qualquer dia, todo dia de manhã eu tô ao vivo, tá? E todo dia de manhã eu tô trocando ideia sobre games e a gente, esses assuntos, né, é muito legal porque você vai conseguir dar seus dois centavos lá também na hora da live, a gente comenta, a gente rebaixa, a gente discute e eu acho que seria uma experiência legal. Mas, esse é meu dois centavinho bem básico, sem enrolar muito, eu tô me achando aqui em conteúdos no YouTube, né, o YouTube não tá muito maneiro pra produzir conteúdo ultimamente, então é... Eu não tô concentrado na... Eu gosto de me concentrar, eu gosto de lutar bonito nesse jogo, cara, é meu desafio pessoal, tá ligado? Eu gosto muito de lutar bonito nesse jogo, mas... Aliás, todo jogo eu gosto muito de lutar bonito, com exceção de Souls, de Souls eu gosto de passar, mas jogo assim, eu gosto muito de... de jogar ele bonito, tá ligado? Pra mim é um negócio que é importantíssimo na minha experiência e na minha produção de conteúdo também, saca? Esse bicho que eu vou derrubar ele agora. Enfim, a gente vai acabar nesse vídeo por aqui, enquanto eu tô batendo nesse Weavry, eu só tô andando aleatoriamente, eu ia deixar uma caçada, mas pra eu liberar a próxima caçada eu preciso... É... Eu quero só entender quando eu faço isso aqui se ele toma mais dano. Ah... Eu acabei de aprender essa habilidade aqui. Assim, né, o que ela faz, na verdade, a profundidade dela. Ó... Nossa, chama, neném! A minha esquiva agora tá otimizada e ela dá um slow motion. Ó, e quando eu pulo no cara assim... Ai! E é isso! Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve pra mais conteúdo. Como eu falei, eu tô me achando aqui, mas não quero deixar a Divide e Mexe aparecer aqui pra conversar um pouquinho. E hoje, esse aqui era um tópico que tá super em alta aí, tá bastante... Tá no mundo inteiro, as pessoas estão discutindo sobre isso. Eu tô tomando minha experiência, mas se você fosse pegar, saiba que é um hack and slash com bastante elemento facilitado que é pra experiência de mais pessoas ser válidas e o jogo vai ficar difícil no endgame. Depois você zerar, se você quiser o hardcore ali. Eu não cheguei lá ainda, né? É uma... Eu tô falando a promessa que eu ouvi dos desenvolvedores, mas, num geral, até o momento, a minha experiência com o game está sendo muito boa. Fechou? É isso. Vídeo sem spoiler nenhum também, só pra debater. Tamo junto, espero vocês na próxima, um beijo, é nóis e tchau.